Olá, graças e paz, meu irmão, minha irmã, tudo bem com vocês? Estamos iniciando o nosso devocional, orando em família, estava ansioso por esta mensagem, agora pega a sua ansiedade e transforma em ação, pega lá o nosso kit de fé, bloco de anotação, caneta ou lápis, a Bíblia é tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos traz refrigério para a alma, sabedoria, fortalece a nossa fé e nos aproxima de Deus. Ah, se puder, aquele café bem quentinho, saboroso, para despertar, para te encorajar a anotar tudo o quanto for possível e necessário para a sua vida. Amém? O tema de hoje, a Gênesis da Vergonha, mas antes, estamos dando continuidade, falando sobre gratidão ao Criador, a Gênesis da Vergonha, leitura bíblica, a leitura em referência a Gênesis 3, versículos 1 a 10. A palavra diz mais, a serpente mais astuta, que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Disse a mulher, é verdade que Deus disse, não comam. Dou fruto de nenhuma árvore do jardim. A mulher respondeu a serpente, dou fruto das árvores do jardim podemos comer, mas dou fruto da árvore que está no meio do jardim. Deus disse, vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher, é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão e, como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram e, percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde. O homem e a mulher se esconderam da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou, onde você está? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim e, porque estava nu, tive medo e me escondi. E o versículo para a leitura no dia de hoje encontra-se em Gênesis, capítulo 3, sendo este o versículo 7. Então os olhos de ambos se abriram e, percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Presta atenção. A Gênesis da Vergonha Se é necessário compreender que somos imagem de Deus, igualmente é necessário admitir que somos pecadores. Fomos criados como seres livres para amar a Deus, mas também para virar-lhes as costas. Não se trata apenas de comer um fruto proibido. O que nós fizemos foi aceitar a insinuação diabólica de que Deus não é bom e de que Ele não quer o nosso bem. A vitória de Satanás no Jardim do Éden aconteceu quando ele conseguiu fazer-nos aceitar uma falsa narrativa sobre Deus. Até hoje, o mecanismo é o mesmo. Na medida em que você não crê no amor e na bondade de Deus, o diabo o tem nas mãos. Ele o está manipulando através da necessidade de ser amado, oferecendo falsas bases para você construir sua identidade, arrastando-o para a rebeldia da autossuficiência. A própria necessidade de falar sobre identidade já se dá pelo nosso afastamento de Deus. Logo após a sua desobediência, o primeiro casal se cobre e se esconde. Pela primeira vez, sentem vergonha. Percebem-se inadequados, indignos, amedrontados, com o olhar alheio. Surgem questões nunca experimentadas. Vou ser aceito? Vão gostar de mim? O que vão dizer ou pensar de mim? É a imagem de Deus dilacerada e a identidade como uma pergunta aberta, sem resposta fácil. Como pecadores, o que mais queremos é cobrir nossa insuportável nudez. Queremos que desvie os olhos de nossos inúmeros defeitos e imperfeições. Queremos ser respeitados, aceitos, amados e considerados importantes. O que é preciso para fazer isso? Hein? Dinheiro? Sucesso profissional? Carreira acadêmica? Uma vida moral ilibada? Aquilo que elegermos como resposta para a nudez transformaremos às roupas de folhas de figueira. Cobrerão apenas o exterior e passaremos a viver de aparências. Aparências. E quantas pessoas neste mundo afora estão vivendo de aparências? Buscando somente dinheiro? Aquele famoso empoderamento? Uma vida moral ilibada? Hein? Já parou para pensar que quando uma família, amigos se sentam, ninguém mais fala de Deus? Fala em buscar para ter sabedoria, orientação? Geralmente é precisamos de dinheiro para pagar uma fatura de cartão? Precisamos de dinheiro para comprar não sei o que? Precisamos de dinheiro? É sempre assim, precisamos, 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 precisamos. No meio dessas questões, sabemos que temos a necessidade de Deus, sabe disso. Mas Deus não é priorizado. Deus não é priorizado. O Deus mamon, que é o Deus do dinheiro, é priorizado. Mas o Deus, o Deus da misericórdia e da bondade, ele fica em segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto plano. Explorando ainda mais o conhecimento sobre a referência bíblica, melhor dizendo, o versículo em destaque, Gênesis 3, versículo 7. Vergonha e culpa foram duas consequências imediatas da queda de Adão e Eva. Primeiramente, eles sentiram vergonha, por terem desobedecido à ordem de não comer o fruto proibido. Como consequência, os olhos dos dois se abriram. É claro que o texto não está se referindo aos olhos físicos, mas os olhos de suas consciências. Eles agora enxergavam claramente a tolice e o pecado que haviam cometido ao se rabelarem contra Deus. Além disso, sua nudez física, da qual não se envergonhavam anteriormente, capítulo 2, versículo 25, agora os enchia de constrangimento, simbolizando seu sentimento de culpa diante de Deus. Mas, apesar de terem confessado seu pecado, aparentemente não perceberam as implicações disso tudo, já que acharam que poderiam cobrir sua vergonha com um patético avental de folhas de figueira. O segundo expediente a que Adão e Eva recorreram foi jogar a culpa um no outro. Adão culpou Eva por ter lhe dado o fruto e foi mais longe, culpando também a Deus por ter lhe dado Eva como companheira. Quando Deus perguntou a Eva o que ela havia feito, ela culpou a serpente por tê-la envergonhada. Vergonha e culpa são desculpas bastante atuais. Podemos nos tornar especialistas em arranjar desculpas para tentar diminuir nosso sentimento de vergonha e em culpar os outros. Eu nasci assim, dizemos, e ou meus pais me criaram assim, ou ainda minha família é assim, não é minha culpa. Entretanto, uma característica essencial de nossa humanidade feita à imagem de Deus é que assumamos a responsabilidade pelas escolhas que fazemos. Amém? Receba essas palavras em nome de Jesus. Antes da nossa oração, humildemente lhe peço que nos ajude com a divulgação do nosso trabalho diário. Sim, se inscrevendo em nosso canal, ativando as notificações, nos recomenda. Compartilhe ao máximo nas suas redes sociais para que mais vidas sejam alcançadas, edificadas, transformadas, saradas, sobretudo nos grupos do WhatsApp, da sua família, dos seus amigos e a comunidade no qual você reside. Vamos falar com Deus. Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai Jesus Cristo. Neste momento apresentamos a nossa consciência, o nosso coração, a nossa visão, o nosso ouvir, o nosso falar, para que venha nos livrar-se de toda culpa, pecado, vergonha, com trapos de ilusão. Repreendemos tudo o que é maligno, repreendemos tudo o que não venha edificar as nossas vidas, que venhamos a buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que venhamos a buscar primeiramente o seu amor, o seu perdão, o seu galardão genuíno, que venhamos a nos basear somente na sua palavra descrita na Bíblia, que não venhamos a achar culpados ou achar desculpas farrapadas para culpar outros, ou até mesmo contra-atacar, que tudo venhamos no altar da adoração e entregar todas as acusações, todos os pecados, todos os erros cometidos e que venhamos a ser cada vez mais próximo à imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo, autor e consumador de nossa fé. Em nome de Jesus, em concordância com tudo o que falamos, amém e graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Amém. Amém.